A segunda parte do rito sacramental é a oração eucarística, que contém o prefácio, o santo, a consagração e o louvor final. Ministros, acólitos e coroinhas, atenção para esta parte da Santa Missa. As pessoas da Assembleia, os fiéis da Assembleia, prestam atenção no sacerdote, mas também prestam atenção em vocês, em mim, que estou ali no presbitério, e todos os meus gestos, todas as minhas palavras estão sendo observadas, porque como eu estou de frente para o povo, o povo rapidamente tira o olho do padre, tira o olho do altar e vai prestar atenção no que está sendo feito. Toda essa parte, prefácio, santo, consagração e o louvor, ela é proferida somente pelos sacerdotes. O santo, o canto do santo, nós vamos cantar recordando a entrada de Jesus em Jerusalém, naquele burrinho, nós vamos cantar com toda a firmeza, com toda a nossa alma, dizendo e aclamando, o bendito é aquele que vem, mas o prefácio, a oração consagratória e o louvor final é de ordem somente do sacerdote. Nós, leigos, cabem apenas as respostas de forma firme e clara, dando assentimento ao que se realiza pelo sacerdote. Após a doxologia final, o sacerdote apresenta o corpo e o sangue de Cristo e diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós respondemos, amém. Irmã, não sei, não consigo decorar tudo isso. Vamos aprender lendo o missal romano. A introdução do missal romano, você pode baixar lá na internet, leia a introdução do missal romano, pra você saber o que é nosso, o que é do sacerdote. Irmã, qualquer um pode ler a introdução do missal romano? Todos deveriam. Não é que qualquer um pode ler. Todos deveriam ler a introdução do missal romano, pra que a gente possa participar melhor da Santa Missa. Um cristão leigo, bem formado, com um alicerce firme pra participar da Sagrada Liturgia, pra participar da Santa Missa, não é alguém que vai disputar com o padre, mas é alguém que vai colaborar com o sacerdote na celebração daquela missa pra que os outros possam ser evangelizados, cada um na sua função. Mas quando eu tenho propriedade de conhecimento, eu ajudo a liturgia a se desenvolver muito melhor e faço com que as outras pessoas também sejam evangelizadas, sem que para isso eu precise ir lá na frente, pegar o microfone e exortar ou corrigir alguém. A minha vida dá testemunho, a minha vida ensina, a minha vida anuncia e a minha vida evangeliza. Sem que para isso eu precise ficar corrigindo alguém. Compreendem? Eu sei que sim. Pois bem, então a gente faz o nosso amém. Na comunhão, é a terceira parte. O Pai Nosso, meus irmãos, a missa é o único lugar onde o Pai Nosso não termina com o amém. Dentro da missa nós vamos rezar o Pai Nosso que não tem o amém. O sacerdote vai proferir o convite, rezemos juntos a oração que Cristo Jesus nos ensinou ou alguma outra munição. E nós vamos rezar com o sacerdote. Ele sozinho depois vai acrescentar o ebolismo e nós vamos encerrar, depois do ebolismo, dizendo, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí o sacerdote vai continuar, Senhor Jesus Cristo que disse, etc. E no final desta oração é que vem o amém. Pai Nosso, ele vai fazer o ebolismo, nós vamos responder, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E no final a gente responde amém, ok? Na sequência do Pai Nosso, o abraço da paz. Depois, o cordeiro de Deus, o canto do cordeiro é para a fração do pão. Então ele pode ser recitado como ele pode ser cantado, ok? Mas sempre, de forma que o povo acompanhe o canto. E se for recitado, puxe com firmeza. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, para que o povo acompanhe junto, ok? Meus irmãos, neste tempo de pandemia, na nossa paróquia, tanto o sacerdote quanto os ministros estão indo ao encontro do povo. Então, o povo não está saindo do banco para poder ir comungar. Mas aqui eu quero fazer uma observação, principalmente para os nossos agentes de pastorais que estão participando da Santa Missa. Se os agentes de pastorais fizerem, os demais fiéis que participam vão compreender. Quando o sacerdote do altar disser o corpo de Cristo, amém, e ele vier junto com os ministros para dar a comunhão a gente, primeira coisa, nós estamos participando da Missa com de Máscara. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a máscara de uma orelha, né? E se for aquela que é por cima, eu vou tirar a máscara, vou ficar em pé, não vou sentar, eu vou ficar em pé e já preparado para poder receber. Por quê? Se eu sento, estou de máscara, tanto os ministros quanto os sacerdotes vão entender que eu não vou receber a comunhão. E aí não adianta depois ir correndo atrás do padre. Se eu fico de pé e não tiro a máscara, o sacerdote ou o ministro pode entender que eu não vou comungar, só estou de pé com uma reverência, em forma de reverência ao Cristo que está sendo levado. Então, vai comungar, tira a máscara, deixa só numa orelha, ou tira a máscara, se ela for aquela de elástico por cima, fique de pé para que o ministro possa ir até você para poder receber, para que você receba o corpo de Cristo. Ficou entendido? Vou comungar, fico de pé, tiro a máscara, deixo só numa orelha, para que eu possa receber. Porque já aconteceu várias vezes de você, das pessoas não tirarem a máscara, das pessoas ficarem de pé e ficarem de máscara, e na hora que vai receber, esquece que está de máscara, aí a partícula bate, quebra, cai no chão. Jesus, eu não posso deixar cair nenhum fragmento no chão. Comunguei, o momento é deu, é aquele momento de eu poder sentar ou ajoelhar e viver o meu momento de ação de graças, o meu momento de oração, o meu momento profundo de adorar a Deus que está dentro de mim. Por isso, ao comungar, eu não preciso ir lá para os pés do sacrário, porque o mesmo Jesus que está lá dentro do sacrário está dentro de mim. Ah, irmã, isso é um costume que vem da minha família, desculpe, mas é um costume que não tem lógica. Se você comungou, Jesus está dentro de você. Então, certo seria você ajoelhar diante de você, porque Jesus está dentro de você. Não é para ir lá para os pés do sacrário, porque o Jesus que está lá fora é o mesmo que está dentro de você. Se você tem o costume de ajoelhar, então volte para o seu lugar, ajoelhe-se, abrace você mesmo, ou feche os seus olhos, sente, feche os seus olhos, ou nas suas mãos, e faça o seu momento de oração, de adoração ao Cristo que está dentro de você. Irmã, eu não posso comungar por N motivos. Então, agora, nesse momento, é o momento de você sentar, fechar os seus olhos, e ali você fazer a sua oração, você fazer o seu momento de entrega, a sua comunhão espiritual, no desejo, se é por falta de confissão, no desejo de se confessar o mais rápido possível para poder retomar a confissão, a comunhão. Se é por conta de qualquer outra situação que te impede de comungar, por favor, faça a sua comunhão espiritual, deseje ardentemente que o Cristo venha até o seu coração, que Ele possa habitar o seu coração. Compreendem? Esse é o momento de nós esquecermos todo o resto, porque Deus está dentro de nós. O nosso coração é morada daquele que o céu não pode conter. É morada daquele que esteve no ventre de Nossa Senhora, mas que criou todo o universo. De uma lógica ilógica, Ele está dentro de mim, e é ali que eu devo adorá-lo. Ok? Meus irmãos, depois desse momento de ação de graças, de oração, e aí o Ministério de Música precisa também cantar uma música que proporcione essa interiorização, essa oração. Depois disso, vem a oração após a comunhão, e aí nós vamos para os ritos finais. Quero aqui fazer uma observação, equipe de liturgia, que é muito bem formada, já sei disso, mas sempre para lembrar. de quando se começam os ritos iniciais, que nós traçamos o sinal da cruz, até a oração, depois da comunhão, nesse intervalo aqui, daqui, aqui, não cabe nada que não seja aquilo que já está dentro do rito. Nada pode ser colocado aqui. Se eu quero fazer qualquer coisa, ou eu faço antes do sinal da cruz, ou eu faço depois da oração, após a comunhão. Dentro, não cabe nada. Ok? Oração após a comunhão, os ritos finais. Aqui, se tiver que ler alguma mensagem, eu vou ler. Os comunicados da comunidade é aqui que eu vou fazer. Por fim, a bênção final, o canto de ação de graças. E aqui, eu quero chamar a atenção para uma outra situação. Principalmente, ministros e acólitos. Quando se encerra, vai fazer a procissão de saída, a cruz à frente, os ministros, o sacerdote. Ou na sacristia, ou ali próximo, na frente da porta da sacristia, ali no final. O padre vai parar. Quem está com a cruz? vai virar de frente para o sacerdote, de frente para quem está na procissão ali. Todos os demais vão olhar para a cruz procissional. O padre vai dizer, bendigamos ao Senhor e nós vamos responder. Demos graças a Deus. Não dá para sair antes, não dá para poder... Precisamos encarar a cruz, que é o sinal da nossa salvação. E esperar o sacerdote dizer, bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus, responderemos, para podermos entrar para a sacristia, tirar a nossa alva, tirar o nosso jaleco, para o padre tirar os paramentos. Compreendem? É importante fazer isso, porque às vezes o padre vai e diz, bendigamos ao Senhor, e a gente achou que a missa acabou. A missa não acabou. Para nós, a missa só termina depois que o padre diz, o bendigamos ao Senhor. e nós respondemos, demos graças a Deus. Para os demais, quando é que acaba a missa? Não é na bênção final. Nós precisamos esperar o padre sair. Precisamos esperar o padre entrar na sacristia, para podermos sairmos da igreja. Irmã, pelo amor de Deus, a missa começa antes de eu chegar na igreja e termina só depois que o padre saiu. Só depois que o padre sai. Por quê? Porque nós somos agentes de pastoral e aquilo é a primeira obra, ou é a coisa mais importante do nosso dia. Então, nós não podemos ter pressa. Entende? Ah, mas os outros estão saindo. Os outros estão saindo, porque muitas vezes a gente sai correndo também. E à medida que nós vamos educando o povo com os nossos gestos, com a nossa resposta, com a nossa postura dentro da missa, nós vamos também fazendo com que os outros possam viver melhor a celebração da santa missa. Espero que tenha sido esclarecedora, espero que não tenha ficado nada complicado. Não é o meu intuito. O meu intuito é poder ajudá-los. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição, crendo que não sei de todas as coisas, mas naquilo que eu busco conhecer mais, naquilo que Deus me confiou como dom, eu busco sempre estar compreendendo, estudando, gosto de aprender junto. O que eu não sei, eu vou perguntar para o padre, eu vou perguntar para o bispo, eu vou perguntar para a moderadora de liturgia da minha comunidade, vou atrás de um outro sacerdote, porque eu acho que a gente precisa crescer junto. As pessoas precisam olhar para nós e ver aquilo que estava nos atos dos apóstolos. Vejam como eles se amam. E também olhar para nós e ver aquilo que está nas Sagradas Escrituras, na passagem que diz, e vendo as vossas boas obras, possam dar glórias ao Pai que está nos céus. Então, que pela nossa postura, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de participar da celebração litúrgica, da Santa Missa, muitos possam glorificar a Deus e terem um encontro pessoal com a palavra que se fez carne, com a pessoa de Jesus Cristo. Talvez o único evangelho que elas vão vivenciar seja a nossa vida e que a nossa vida possa testemunhar. Deus os abençoe, os guarde, os proteja de todo o mal e possa encaminhá-los para serem cristãos cada vez melhores. Deus abençoe!